E na Venezuela está tudo pronto para as comemorações do Bicentenário. Neste domingo, foi realizado o último ensaio do desfile cívico-militar do dia 5 de julho. Suas rodas marcam o espaço no desfile da Independência. São os atletas paraolímpicos uma das expressões mais tangíveis de inclusão e igualdade na Venezuela. Nos sentimos muito felizes porque estão nos levando em conta. Os civis ajustam seus passos para dividir o cenário com os oficiais. É a União Cívico-Militar, cada um fazendo a sua parte. Para nós é uma honra participar neste desfile militar conjunto comemorativo da assinatura da Ata de Independência e dia da nossa Força Armada Nacional Bolivariana. Um quadro vivo do momento da Independência vai abrir o desfile. Em seguida, vem o poder popular, representado primeiro por 40 povos indígenas do país. Um grito para a vitória popular. As missões sociais do governo também participam como conquistas da revolução na saúde, na educação, no social e na cultura, onde milhares de venezuelanos foram beneficiados. Significa a nossa independência, a nossa identidade como venezuelanos que somos e nosso presidente que melhore para que esteja sempre conosco. Uma história que também é escrita pelas pessoas portadoras de necessidades especiais. E os atletas que levaram as cores nacionais ao lugar mais alto do pódio nos campeonatos mundiais. Depois dos civis, chega a vez dos militares. Mulheres aguerridas vão homenagear Manoelita Sainz, o amor do libertador Simón Bolívar. O ideário bolivariano hoje está mais presente que nunca, transbordando, aflorando o sentimento deste povo. Primeiro, pelo nosso comandante em chefe. Segundo, pelo que significa o bicentenário para os venezuelanos e venezuelanas. 19 países, entre eles a Rússia, China, Bielorrússia e Cuba, vão comemorar junto à Venezuela esta festa bicentenária. Manoelinha Garcia, Telesur, Caracas.